Minha Música, Minha História Olha, eu continuo esperando a sua participação aqui no Minha Música, Minha História, viu? E pra participar com a gente, gente, você já sabe, né? Aqui no Minha Música, Minha História, você participa mandando a sua história pra gente Pode ser por texto, você pode mandar também a sua história pra gente aqui na Zebu FM Por áudio, tá bom? Nós vamos transcrever a sua história O importante é que a sua história será levada ao ar com o maior carinho, com o máximo respeito Aquelas pessoas que não quiserem se identificar, não tem problema, tá bom? Você não precisa se identificar, basta só fazer essa indicação pra gente aqui na rádio Que nós vamos também levar a sua história no ar sem te identificar, tá bom? Mas conte, abra o seu coração, conte pra gente aí a sua história aqui na Zebu FM Que vai ser sempre muito bem-vinda, como é muito bem-vinda a história de hoje Aqui do Minha Música, Minha História, abrindo a semana nesta segunda-feira Olha, hoje eu tenho aqui a participação da nossa ouvinte, a Elisabete Elisabete, muito obrigado em primeiro lugar pela sua participação, tá bom? Muito obrigado mesmo, ela nos encheu aqui de detalhes, né? Foi muito detalhista na sua participação, muito obrigado mesmo, viu Elisabete? E que bom podermos contar a sua história, que eu sei que é uma história aí de superação Uma história de muito amor envolvido, né? Uma história de família também E a sua história está no ar aqui hoje, Elisabete A Elisabete está ligadinha junto com a gente aqui na programação da Zebu FM Oi Tamar Dias, me chamo Elisabete, tenho 51 anos de vida graças a Deus E a minha história, a minha história se baseia num grande milagre que aconteceu comigo Eu sou a prova viva de que milagres existem sim Eu me chamo Elisabete, moro em Aramina, tenho 51 anos de idade e esta é a minha história E Tamar, sempre morei em roça, sempre fui criada em fazenda, né? E com muito amor e carinho pelos meus pais Eles tiveram 13 filhos, 13 filhos Eu sou a quinta filha, a primeira nascida no estado de São Paulo Eu nasci no mês de agosto e desde criança ouvia falar que quem nasce no mês de agosto, né? Não tem sorte Mas eu, eu sou a prova viva de que tenho sim muita sorte desde pequena, viu? E me livrei da morte várias vezes, Itamar A minha vida já teve em perigo por afogamento Cobra querendo se enrolar em mim na roça, isso é muito comum Cair, cair da queda em mina d'água E meu irmão também, sempre do meu lado, sempre me ajudando, viu? Aliás, aos 14 anos, Itamar, eu praticamente me tornei mãe Me tornei mãe sem gerar uma vida, sem ter gerado um filho É que a minha irmã, muito nova, teve uma filha linda Mas como nós éramos de uma família simples, só o meu pai trabalhava Ela teve que ir para a cidade para trabalhar, para ajudar a criar a própria filha Que até então, o pai da criança não ajudava Foi aí que eu aprendi a cuidar de uma criança como se fosse mãe Ou seja, me tornei mãe muito cedo Mesmo sem ser mãe de fato, mãe de sangue Quando a criança tinha febre, era eu que dava banho Tudo era eu que fazia Pois eu era mãe, eu tinha esse sentimento de mãe Cuidava da casa toda Cuidava daquela pequena criança Sem contar também que tinha que ajudar a minha mãe A cuidar dos meus irmãos Os maiorzinhos até que não eram muito problema Mas os pequenos precisavam de atenção Precisavam de carinho o tempo todo Mesmo com tantas dificuldades, Itamar Posso dizer que minha mãe e meu pai foram os melhores pais do mundo para mim, viu? Quando eu já estava com 36 anos de idade Tive muitos, muitos problemas de saúde Tive que retirar o útero, o ovário Depois disso, a minha vida a cada dia parecia uma história diferente Um problema de saúde diferente Mas sempre com Deus na minha vida Sempre com Deus me guardando E portanto, olha Eu tive muitas dificuldades Tive tantas dificuldades, Itamar Que hoje, até hoje, eu tenho um trauma muito grande com hospitais Eu não consigo muito passar em frente a hospitais Porque foram muitas e muitas vezes que eu estive num quarto de hospital E eu sei o sofrimento que é estar num quarto de hospital Chegou uma época da minha vida, Itamar Que eu já não aguentava mais ver médicos na minha frente Tudo bem, eles estavam lá para me ajudar Mas, pense bem Você entra e sai do hospital Todos os dias Novas esperanças, novos problemas Foi aí, neste tempo de muitas internações Eu morava na usina Junqueira Ah, como eu amo a usina Junqueira, Itamar Certa vez, com todos os meus problemas de saúde Tive um sangramento muito forte A doutora Priscila foi um anjo enviado por Deus para a minha vida A doutora Priscila disse que se sentia no direito de me falar Como uma amiga, como profissional Que se eu não fizeste os exames que precisava o mais rápido possível Ela não poderia cuidar de mim Tão grave era o meu estado de saúde A minha filha Jaqueline A minha nora Larissa Que estavam comigo na época Meu genro Marcio Elias Meu Deus Toda a família se uniu à minha volta O problema era muito sério Era um problema de saúde muito sério Que a minha vida estava em risco Aliás, a minha família chorou comigo Veio toda a gravidade deste quadro Fiz todos os exames em Uberaba No laboratório que me indicaram E fui, fui sim Quinze dias depois Eu fui saber o resultado dos exames E olha, o meu quadro era tão grave Que ali mesmo Nos resultados Eu já fiquei sabendo Que a minha situação era gravíssima Lá mesmo onde fui buscar meus exames Me mandaram para uma sala Mas no corredor Alguém já me falou Que o meu quadro de saúde Era muito grave E foi aí que surgiu um outro anjo da minha vida Doutor Irassema A doutor Irassema cuidou de mim com todo carinho E me encaminhou Me encaminhou para exames E também para o acompanhamento E também o tratamento No hospital Elian Gott Lá eu fui informada sobre O meu estado de saúde Que era muito, muito, muito grave Mas muito grave mesmo Eu nem sei como consigo falar até hoje sobre isso Porque foram dias terríveis na minha vida Eu estava com cinco dias E ia fazer 28 rádios E depois iria continuar o acompanhamento As minhas lutas As minhas tristezas Eram acompanhadas sempre pela minha família Meu filho Elton Que estava sempre comigo Ele chamava o pai E o pai também Claro, sempre, sempre Estava junto Era muito sofrimento Estava fazendo químio e rádio Então eu sangrava muito Tinha muitos problemas de saúde Só mesmo Itamar Uma família muito unida, viu Para superar um momento desses Fui também encaminhada para o hospital em Barretos E uma história na minha vida Uma moça que me deixou para baixo Na época, olha Era muito sofrimento Imagine só você ter que Ter que também lidar com a rejeição das pessoas Que não entendem o nosso problema Isso é muito comum, viu E foi nesse momento Itamar Que apareceu uma música muito especial na minha vida Por várias vezes nos meus problemas de saúde Que eram muitos E a cada diagnóstico A cada cura também A cada momento em que o meu organismo se fortalecia Uma música se fazia muito presente na minha vida Infelizmente também vi muita gente que estava lutando contra o câncer E que perdeu a guerra E que perdeu a guerra E muita gente que perdeu a guerra Muita gente que estava do meu lado E muita gente também que se foi Itamar Estou contando um pouco da minha história Porque, olha É uma história de Que prova que o amor pode superar sim Até mesmo uma grave doença Até mesmo uma grave doença Como o câncer é para muita gente Muita gente quando tem um diagnóstico de câncer Acaba entregando-se à morte Acaba se entregando ao desespero Ao desânimo Mas eu e a minha família Graças a Deus Graças a Deus Eu também agradeço muito Porque eu tive a minha família do meu lado Meus netos Meus bisnetos E hoje eu posso dizer Olha O amor de uma família O acreditar E principalmente a fé Podem fazer muita diferença Num tratamento E eu deixo aqui hoje o meu exemplo O meu exemplo a todas as pessoas Que passam em um quarto de hospital Por este grave momento A detecção de um câncer Quando se inicia um tratamento A gente sabe que a vida da gente Dá uma volta de 360 graus Mas acredite Para Deus Nada é impossível Como diz a minha música A música Na qual eu me agarrei Durante muito tempo Para ter a minha reputação Agradeço muito Por vocês contarem a minha história Viu? E não me importa De ser identificada não Afinal de contas Eu sou Elizabeth Moro em Aramina Há quase 5 anos E a minha família Que é de Garapava Eu tenho muito orgulho Muito orgulho De estar superando De saber que eu vou superar Todos os problemas Que vierem Pois Tenho muito amor de família E o principal Aquilo que não pode faltar De jeito nenhum A qualquer pessoa Que está na luta Contra o câncer Muita Muita fé Essa é a minha história Minha música Minha história Oi Elizabeth Em primeiro lugar Olha Muito Muito obrigado Pela sua participação Muito obrigado Pela sua confiança Você que passou aí Por momentos terríveis Né E você bem falou Até mesmo lidar Lidar com aquelas pessoas Que não entendem o problema Não é verdade? Lidar com a indiferença humana Também é uma coisa Muito difícil Talvez até mais difícil Do que a própria doença Né E você hoje Pode ser esse exemplo Esse exemplo A todas as pessoas Que também Num quarto de hospital Que depois Que recebeu um diagnóstico Passa a lutar pela vida E chega a acreditar Que não tem esperanças Tem gente Tem sim Tem esperanças sim Mirem-se No exemplo Da nossa ouvinte Do Minha Música Minha História de hoje A Elisabeth Elisabeth Você Seus netos Bisnetos Seus filhos Toda sua família Viu Vocês são vencedores Acredite nisso E parabéns Bom A Elisabeth Mencionou com a gente Na sua participação Que existe uma música Muito especial Para ela Né Uma música Que ajudou muito Nos momentos De Que ela precisava De superar Os seus problemas Nos momentos Mais difíceis Desta grave doença A história De Elisabeth Você já ouviu Aqui na ZebuFM E a música De Elisabeth A nossa ouvinte Lá de Aramina Você vai conhecer agora No Minha Música Minha História Minha Música Minha História A dor De procurar e não achar Uma saída É tão sofrido ver alguém Perder a vida O desespero Toma conta Do coração A dor E se clamar A petição Não respondida De esperar E ver a vida Destruída E concluir Que não existe Mais O que fazer Mas Ele Vem aí E vem Pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele Mesmo quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele subredeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende A sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Minha música Minha história Minha história